Hoje vai ser um pouco diferente o vídeo sobre a resenha do Inter, tá? Porque eu vou misturar com os reacts que eu tive com meu pai, com meus amigos, que tem um torcedor do Vitória, um do Bahia, um gremista e um carioca que é falmenguista, mas não pode vir. Mas foi bem resenha, então eu vou misturar aí junto com a nossa resenha sobre o Internacional, tá? Pessoal, olha só, aqui não é um canal que tu vai encontrar uma análise que nem os jornalistas que falam, contando a partida, os 48 minutos, o fulano fez o gol e a roupa rede, isso aqui. Porque, meu, tem um GE pra ver as imagens, uma imagem vale mais que mil palavras, tá? O que eu quero comentar é o sentimento de torcedor sobre o jogo do Inter, então se você gosta de uma resenha de torcedor pra torcedor, se inscreva no canal. Está no canal certo, se inscreve se não for inscrito, tá? Olha só, presta atenção. Tudo começou no jogo contra o Bragantino, tá? Quando o Inter perde uma peça importante, muda o esquema, no jogo contra o Bragantino o Inter empilhou chances, mais de 20 chances, e não foi efetivo, fez apenas dois gols, era pra ter conseguido três pontos. Tu imagina se a gente tivesse esses três pontos contra o Bragantino, que fazem falta agora, a gente estaria no G4. Primeiro, 22 minutos, o jogo tá parado, não tá bom. O Inter tá muito travado, muito se dando na partida, e o Vitória tem bons, o Mateuzinho se destaca bem. O Inter tá quase, tocou uma bola na trave que não valeu, foi falta da cabeçada do Fernando, depois quase fez gol aos 22 ali, só que o Inter não tá jogando bem nesse começo, né? Tá estudando adversários, o Vitória tá muito bem, surpreendente, né? Tinha ganhado o Inter no primeiro turno, e vamos ver o que vai dar. Então tu pensa comigo assim, ó, esse jogo de ontem contra o Vitória, que foi me relaxar, rapaz... Não tem bar nenhum! Não tem bar nenhum! Cadê o bar? Cadê o bar? Cadê o bar? Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá me impedindo. Tá me impedindo. Não foi gol, Vitória. Não foi gol, Vitória. Bahia, minha porra! Bahia, minha porra! Tá me impedindo. Bahia, minha porra! Cadê o gol do Bahia? Tô batando, cara. É o Bahia. Vá, tu é! Bahia, minha porra! Bahia, minha porra! Tá rolando a resenha aqui, aqui é o canal do Hater. Nós temos um torcedor gremista, secando, secador. Nós temos um torcedor do Bahia do Vitória, que é nosso parceiro, meu pai, Colorado, seu Fernando. Eu, que sou o Colorado, o Hater, e o nosso soldado, nosso baiano. Como é que eles queriam, na casa da Bahia? Oi. Eles queriam. Bora, Bahia, minha porra! Bahia, minha porra! Foi ontem, né? No dia de domingo, eu fico pensando que quando o Inter, ele muda o esquema, muda uma peça, sai o mercado do time e entra o Clayton, que é um jovem, ele entrou e não foi bem, tá? Foi um zagueiro inseguro, fraco na bola aérea. Eu tenho muita sina com bola aérea, porque o Vitão é fraco, e alguns inscritos disseram que, tipo, discordaram de mim. Tá, então tá. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vejo todos os jogos do Inter, há mais de, sei lá, quatro anos todos, até a da base, tá? E eu vejo um certo padrão. Quando o jogador, ele tem medo de cabecear a bola, ele tem algum trauma da base ou da carreira profissional em que ele teve uma concussão. Ele bateu a cabeça e ele fica com aquele trauma que ele não quer acontecer mais. Ele prefere se preservar do que jogar o jogo, dar o sangue pelo time. E justamente o que acontece com o Vitão e com esse Clayton. Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei! Quarta-2 vitória! Quarta-2 vitória vai ser, porra! Nós vamos virar! Vamos! Desgraça! A bola aérea do Inter é sempre a bola aérea, cara. É impressionante que a bola aérea é a falha do Inter, sempre. É uma maldição que acompanha a gente há anos. Bola aérea, o Inter falha, sempre. Impressionante! Você viu que num gol que o Inter sofreu, de bola parada, o Clayton chegou atrasado no zagueiro, no atacante, por causa que ele tem medo de cabecear a bola. Ele tem o mesmo trauma que o Vitão, de ter uma concussão. Então, ao invés de se antecipar e cabecear e se arriscar, ele foi só acompanhando a bola, viajando, 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 e ele falou, não vou pular aqui, vai que eu bato a cabeça com o outro jogador e não vou fazer isso. E, cara, pra quem é boleiro, pra quem joga bola, sabe, que aquela bola aérea ali, quando a bola vem frontal pra tua área, é mais vantagem, mais fácil o zagueiro atirar do que o atacante, porque a bola vem ao contrário. Então, é uma lei da física. Você é ação e reação. Por isso que é mais cruzamentos e chuveirinhos na área não dão certo, porque o zagueiro já tá lá, preparado de frente, pra cabecear, pra atirar a bola. Agora, quando... Então, um gol de bola parada desse, é porque a bola passou da linha, da linha dos zagueiros, atacantes ali, e o zagueiro não foi com toda a energia, achando que não ia dar em nada, o lance, ah, não é comigo, ah, não é comigo, o Rochia vai pegar. E aí, o Cleiton foi responsável pelo gol que o Inter sofreu, tá? No final do primeiro tempo, o Inter fez o primeiro gol de pênalti com Alan Patrick batendo mal, o pênalti do Inter jogava mal, o Inter não estava bem na partida e acharam o pênalti porque o Bruno Gomes driblou ali, deu uma letrinha assim, deu um corte de letra e eu acho que o chute dele ia pra fora, porque o Bruno Gomes não chuta bem, não chuta bem. Mas, achamos o pênalti, o Inter converteu, batendo no meio do gol, embaixo do goleiro, quase que o goleiro pega. Então, foi um pênalti que não foi tão bem assim, mas foi gol, 1 a 0 pro Inter. O Roger no intervalo tentou acertar o time, o time está com muita confiança, isso é importante, só que o Vitória, cara, assustou. O Vitória estava jogando com os moleques muito novos, é um time muito novo e muito rápido, tá? Aquele Mateuzinho ali infernizou, teve uma hora que o Inter ficou na roda e eu fiquei olhando assim, cara, o Inter não vê a cor da bola. Os caras ganhando toda dividida, ganhando tabela, tabela de letra. Para quem viu o jogo, é que jornalista vê diferente o jogo, né? Em quanto? Aqui, ó, 290 reais que o Vitória virar. Vamos, Vitória! 290 reais. Você não queria apostar contra o Criciúma, que o Criciúma ganhou em 2x1. Por que que não apostou no Bahia? Ele ia ganhar o... Não vai nem aqui, ó. Eu botei 4x1. Se o Vitória virar, eu ganho, só falta o Vitória virar. É assim, essa loucura, então o Criciúma do Vitória, jogador do Bahia, gremiço, secando. Já ganhou 3x1. Se o Vitória virar, meu Deus do céu, que loucura. Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei! Vamos, Vitória! Ó, ó, nós vamos virar, só vamos virar. Vamos, Vitória, vai ser, porra. Vamos virar! Vamos, ó. Desgraça! Ó, mano, a bola era do Inter, é sempre a bola era, cara. É impressionante que a bola era é a falha do Inter, sempre. É uma amaldição que acompanha a gente jogando. Bola era, o Inter falha sempre. É impressionante. O jogo, né? Quando tu joga a bola e tu é torcedor, vai virar um pouquinho, um laçinho da luxo, ou vai virar um negócio em tempo? Acabou no meio tempo? Pai, eu estou planejando o Inter no meio tempo. O Inter no meio tempo, vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. É um remédio? É um remédio. Por quê? Vai melhorar. Vai melhorar? Vai melhorar? O Inter começou com dificuldades no meio tempo, depois está melhorando, criando confiança, e aí o gol de pênalti foi a consequência da contença. É, o gol de pênalti é uma amaldição. É o dia lá. O meu time vai virar e vai ganhar desse tipozinho de colorado. É o que é? É o que é? É o que é pra ganhar, pai. E esse gremito aqui apostou quanto? 2 a 1, vitória. Por isso que apostou? Vim pro real. A realidade do time. E se o time não entrega a performance ao longo da temporada, a tendência é que não vá conquistar coisas. Só que o Inter estava indo muito bem, muito bem, nos últimos três jogos, com exceção do Bragantino. Não foi bem o Bragantino, mas perdeu os gols. Isso que me irrita demais, porque nós temos o Alário, que é um centroavante que parece um tiozinho que está aposentado jogando uma caipirinha na mão. Ele toca a bola, ele cai no chão, ele não toma decisão. Teve uma hora que ele estava no bico da área ali, na entrada, recebeu sozinho, era só fazer o gol, cara. Ele teve que tabelar com ninguém, sabe? Peguei o meu celular e ficou puto na hora. Então isso é falta de confiança. O senhor Ena Valencia também, o cara, tipo, desembocado, sabe? Uma hora que estava dentro da área, ele pica na área e começou a ficar preso com a bola, não sabia o que fazer. Em vez de cortar para o lado, já chutava um balão, um bico, e fazer o gol, né? Então ele tem esses problemas que eu estou preocupado. É o problema de performance. E quando o time, ele, quando o time encaixa da liga, é aquele time titular. Porque, meu, meu pai falou aí, durante a resenha, né? No jogo, meu pai falou, quem é titular é porque é melhor. Não tem esse papo de grupo. Quem está jogando é porque tem maior chance naquela partida, né? Geralmente é o mesmo time titular, com algumas mudanças, mas o que tem mais chance de dar certo no começo. E quando tu muda o time, como o Cleiton entrou na equipe, cara, e a ausência do Tabata nesse esquema com o Gabriel e o Alan Patrick, tipo, eles não conseguiram jogar, né? Porque o Vitória estava muito raçudo, muito... O resultado de 3x1 é um resultado mentiroso, tá? Porque era para ter sido... O Vitória perdeu dois gols feitos, né? Dois, três gols feitos. Então era para ser 3x3 esse jogo. E o Inter empilhou algumas chances que depois que ele fez os gols, aqueles chutes do Gabriel, ele não... não foi muito perigoso. Então o Inter não criou muitas chances. Isso eu fiquei preocupado. Porque está faltando também uma saída de qualidade ali atrás. O Vitão completamente perdido. O Vitão jogou uma das suas piores partidas da temporada ontem. O Cleiton foi muito mal. Porque é Clayton que caiu na camisa dele, mas eu não sei por que falam Cleiton. Mas o Cleiton foi muito mal. O Inter não tem zagueiro para o fim do resto da temporada. Vai ser isso aí mesmo, tá? O Fernando vai ter que se improvisar na zaga. Provavelmente ele vai voltar para a zaga, o que vai ser uma laxa porque vai quebrar o esquema que o Roger montou. Porque o Fernando é o povo, é o motorzinho do time para... É o Camisa 5 que ao mesmo tempo ele organiza o time, ele distribui o jogo que é a função que o Lampatrick faz vai lá na frente. Distribui o jogo, o Fernando distribui o jogo com qualidade para a saída do Thiago Maia que está chutando muito a gol. No Flamengo, o Thiago Maia fez o quê? Dois gols. Então o Thiago Maia está tendo uma mesma carreira que ele nunca teve na vida graças ao Fernando, que é o cérebro do time, inteligentíssimo, é um jogador de fina classe que eu não sei por que ele não foi para a seleção brasileira. Sinceramente, porque ele é muito maior que os Bagri que estão na seleção, os Bagri de empresário. Então, cara, o Inter, em suma, ele está preocupante para mim porque ele caiu de performance, outra vitória, com uma zaga extremamente insegura. Eu espero que o Clayton, o Roger, ele corrija o posicionamento do Clayton, que ele chegue nas bolas, nas bolas a eles. E eu espero que o Alan Patrick desembol... O Alan Patrick sempre no final, já notou, que o Alan Patrick sempre no final da temporada ele deságua como um meia maravilhoso que venda a seleção. No começo do ano os jogadores estão desembocados, o ano começa mal, o Inter não está com o time encaixado porque tem peças novas e aí não dá liga. Agora que o time deu liga, nessa formação que tinha o mercado, e agora está sendo alterada porque perdemos zagueiro porque o Inter que precisou de 30 milhões de reais. Tudo bem que o Gomes não era um zagueiro lá... Oh, meu Deus, que zagueiro. Um zagueiro fraco, mediano, mas agora o Inter com um cara da base aí, o Clayton, ele... Cara, é pior que o Gomes, cara. Então, eu fico pensando o que vai ser da nossa zaga contra o Flamengo? Que vai ser um confronto direto. É um confronto direto pelo título do brasileiro. Título não, desculpa, pelo G4, o título brasileiro esquece. Mas é um confronto direto pelo G4. O Flamengo ali está mal, está querendo se recuperar, ganhou agora, o Inter dá chance de encostar no Flamengo e não encostou. Então, elas vão ficar nessa lenga-lenga aí até o final do campeonato. A disputa é com o Flamengo. Porque, mano, eu sei que tem muito lado que é otimista, né? Não, agora nós vamos ganhar o G4. Meu, os times do G4 também jogam. Eles são no G4 por um motivo. Eles estão em alto nível. Então, eles mantêm em alto nível ali, perto de um, perto de outro. O G4 morreu, o G4 morreu. O G4 é embarcável. A mesma coisa, a mesma coisa, foi a mesma coisa do jogo do G4. o jogador do G4, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, agora tem os pés. Não, vai lá em frente. Agora tem o G4. 10 minutos do G4 agora. Se o Vitória, vai estar ganhando, vai ser bom. Antes de 10 minutos no primeiro tempo, você me pede. Meu Deus. Até hoje não vem muito. Gente, o sedor do LIS. Ei, 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 ei. Gente, o sedor do LIS. Ai, ei, ei. O Grêmio vai ficar. O Grêmio vai ficar. Quais são suas apostas? O Grêmio vai cair. O Grêmio não cair. O Grêmio não cair. O Grêmio vai ficar. O ZNB. O que é eu? Não, é sério. Não, não. O Vitória é um time de puta. O time de puta. Literalmente, o patrocínio. Até para jogar. O Bahia vai para os Libertadores, porra. Meu, meu. O que vai passar o Bahia? Bahia? Mas onde é, o que vai passar o Bahia? Não, não, não. Não, não. O Vitória, o que vai passar o Véio. O Vitória, o que vai passar o Véio. O que vai passar o Véio? Querer fazer montadinho com o moleque de Série C, Série B. Patrocínio da prima. Se tiver patrocínio de cada prima, da Ritêna, não vai, não vai, não vai. Não vai ter um time. O Zé Delivery é o que patrocina com o Vitória. Não, é o Zé Delivery. Zé Delivery. Não vai ter. O Vitória, nunca vai chegar aos pés do Bahia, nessa cabeça Bahia, que só me salta, no caralho, em questão de patrocínio e dinheiro, porque só contrata lixo de Série B e Série C e quer fazer milagre. Espera aí que o mundo vai falar, um que vem para o Bahia, só importa só a Libertadores, o Brasileirão. Esqueça. Esquece. Esquece. Como é que é o guiso de guerra do Bahia? Bora Bahia, minha porra! Vai Bahia, minha porra! Vai, Vitória, minha porra! Então, eu tenho que ser fuzida e acabou. O Série B! Yeah! Abrevente! O Grêmio vai jogar na Série B! Vê! Vitória do Inter! Eu acho que foi um bom jogo, o Inter não jogou tão bem, mas a estrela do Wesley brilhou e chegou a vitória aí. Vitória é bom, no mesmo tempo, Vitória é um time rápido. Boa merda! Vitória é boa merda! Boa merda! E é um creonato, é Vitória. Cadê o Vitória? Não ganha de ninguém, não ganha. É a Vitória do Odeco, sabe? Eu não ganhei. É o nome mais arcagem que existe é o Vitória, não ganha porra nenhuma o Vitória. Não ganha nada, só foda, porra! E é ironia! Só ganha! Vitória é ironia! Não ganha nem do Bahia! Vitória é ironia! É, Vitória, obrigado, meu fez fósforo! A gente gosta de você! Vitória vai jogar! Não acertei! O boi toca fogo nessa porra, nesse bando do Vitória aqui. O Vitória tá igual o Tigrinho, achando que tá ganhando, mas só tá alto! Bebeu! Vitória vai jogar! Vitória vai jogar! O Grêmio vai jogar! Não, o Grêmio vai escapar, o Tigrinho vai escapar, o Grêmio vai escapar. Aguardem que vai enrolar o paródio. O Grêmio vai pegar o Portaleza, vai meter 3x0 no Portaleza. Vamos ver o paródio sempre. Esse aqui já viu a paródio. Esse aqui já viu a paródio. O Grêmio vai ser o Portaleza. Se o Grêmio ganhar a final, se a 20, vai ter muita suena. Agora se o Grêmio ganhar, se o Grêmio ganhar o final, vou mandar em pé paródio no cu. É isso que eu vou fazer. Galera aí, pessoal, em paródio dia 20 no canal. Ficou bom, mas se o Grêmio ganhar, vou mandar paródio no cu. Mas depois volta a ganhar várias seguidas de novo, entendeu? Então eu tô contando com o G6, como eu falei pra vocês. Se o Inter ficar em quinto lugar, já é um grande lucro. Chegar em quarto, passar o Flamengo ou São Paulo, cara, vai ser um sonho. Então se o Inter ficar em quarto, é o ideal, porque daí vai valer o jogador direto, sem aqueles quatro jogos que o Inter tem aquelas quatro decisões. Então eu espero que o Inter, você viu na resenha, o Jorge, que é o torcedor do Vitória, falando que o Vitória, ele sempre começa bem pra caramba e depois no final ele entrega tudo. Meu, o segundo gol do Inter, eu até comentei na hora, os jogadores ficaram parados, o Vitória ficaram parados. A zaga parou, parece que deu um apagão. Eles morreram fisicamente. E aí o Inter foi lá e fez, o Alarco errou o passe e deu certo, o zagueiro rebateu errado e gol do Inter. Então eu fico pensando assim, o Inter teve sorte nesse jogo e quando a maré é boa, a sorte conta. Mas quando tiver que jogar contra o Corinthians lá na arena, como é que vai ser um Corinthians desesperado pra sair do rebaixamento? Se o Corinthians rebaixar, vai ter que quebrar pau no CT, pode sair pra rua, porque pode ser espancado. Então o Corinthians vai na arena com pressão total. O Inter vai ter que jogar 110% e sem um zagueiro seguro com o mercado, que tinha experiência. Porque o Vitão é um jovem, tem que ter um zagueiro com experiência mais ali, tipo um caremão no mercado pra ter ali o xerife da zaga pra coordenar o guri. Porque dois afabados não dá certo. É ruim pro Inter, né? Mas não é o que, né? Soldado do Baiano. Olha, gol no Inter, gol no Inter. Gol no Inter, gol no Inter. Ah, gosta desse. Você não sabe o que foi? O que foi? Deu três. Não, não sei. Ah, não sei. O que foi? Deu três. Sendo que o título no Brasil não vai vencer até o posto no Grêmio aqui. Deus, quantos? Aqui não. Aqui, aqui. Foi na arena? Pode, foi. Pode, foi. Pode, foi na arena? Ah. Pode, vai, vai. Não tem, está aqui. Não, não tem, está aqui. Não, não tem, não. Não tem, não é. Qualquer um. Perdeu, perdeu. Seguindo. Ele não perdeu. Vai ganhar! O Bahia é o Gremista! O Bahia sai de lá na rapa! É do Bahia! O Gremio vai jogar a série bem! Se o Rindra ganhar, dia 20 de outubro, vai ter paródia aqui no canal do Reino. Se inscreve, por não ver se o pau tá quebrando aqui entre os torcedores do Bahia e do Vitória. É Gremista! É uma putaria total. E se vê no próximo vídeo, falou? É nóis! Tamo junto! Valeu! Mas tomara que dê certo. Tomara que a gente ganhe contra o Corinthians agora. E eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Com o lado do Hater. Tamo junto! É nóis!